Se você já é inscrito ou você é novo por aqui, se inscreva no canal. Depois clique no botão de configurações, onde abrirá uma aba. Marque a opção para receber notificações com os nossos vídeos. Depois salve, para não perder um vídeo do Casal América. E para quem assiste pelo tablet ou celular, clique aqui nesse sininho, para não perder nenhuma notificação do nosso canal. E aí, minha gente, se você já está assistindo, vai embaixo, deixa aquele like, por favor. Não custa nada, gente. Vai lá embaixo rapidinho e faz assim, ó. Hoje a gente está vindo comer aqui, sim, nós só comemos nesse canal. É claro. Não é Casal América, é Casal Comida. Sim, vou mostrar a plaquinha aqui para eles, se der a entrada. É um restaurante do que, baby? É um restaurante de comida americana. Não comida sulista, mas comida americana. Lá, ó. Daltz, ok? É American Grill. Meus olhos estão assim quanto o sol, gente. E tem dois sentidos de churrasco aqui nos Estados Unidos. Esse é o tipo de churrasco que é tipo carnes assadas. Mas não é churrasco americano. Vamos ver se eu curto. Eu nunca comi aqui, é a primeira vez que a gente está vindo comer. E quem não assistiu ainda, vai lá e assista o vídeo que saiu aí do hockey, que a gente foi assistir, foi show de bola. Sim. Não sei se todo mundo já viu, se já não viu. Não sei, por causa que esse vídeo vai sair sexta-feira. Pois é. E é isso. Vamos comer. Se der para mostrar, os presentes vão mostrar. Vamos engordar um pouco mais. Vamos sim. Aliás, ela vai. Tchau. Já estamos aqui dentro. Já pedimos. Eu pedi um macarrão com fango frito. e um molho parmejão. De parmesão. Dois molhos. Um é parmesão e o outro? Vermelho. Molho vermelho. E o prato é 10 dólares e 50. E o teu foi o quê? Uma torta de frango. Com batata frita, que talvez ele vá para o bar. Vou pegar um pouquinho. E uma coisa de vegetais. É, porque o meu não vinha com sides. Era só macarrão. E o teu foi quanto? 10. 10 dólares. Mas eu vou falar, esse restaurante eu queria mais caro do que o normal. Tanto que todo mundo pegou a água para ficar mais barato. Tomar e a comida. E gente, eu tenho que falar um segundo. Amor, não esquece agora, tá? Gente, eu tenho que falar. Eu estou fazendo uma campanha neste momento. Eu estou tentando ver se eu consigo pegar um bolo de chocolate. O Daniel não sabe. Eu estou conversando com ele. Eu ouvi chocolate. Não, amor. Claro que não. Eu ouvi chocolate. Claro que não. Deixa eu continuar. Eu estou conversando com o meu irmão e vamos ver se eu consigo pegar um bolo. Mas se eu for pegar um bolo, vai ser todo o meu. Tá? Bolo? Eu não falei nada de bolo. Ah, tá. Então depois de... Não, não sei o que eu ouvi isso. Ah, desculpa. Eu não vi coisas demais. Bolo. É tudo meu. É tudo meu. Então, acabamos de comer e comer e comer e comer. O que você achou da comida, baby? Eu gostei. Eu gostei do meu prato. É. E eu gostei da sobremesa. A gente acabou esquecendo de gravar, desculpa. A campanha deu certo. E eu consegui obter uma pedação de bolo com o sorvete. Gostoso, bolo, mas chocolate fake. É aquele chocolate que... Eu prefiro o chocolate que eu faço de panela pra... É verdade. O povo americano não sabe como se faz chocolate, verdadeiro. Eu gostei do meu prato, mas o pão que vinha de alho não tinha alho, desculpa. Tinha só um pouquinho, porque aqui nos Estados Unidos o povo não gosta de alho. Então, eles só comam com um pouquinho de alho. Muito pouco. Que nota você dá de 0 a 5 pipocas? 4. Eu dou 3 pipocas é melhor, tá? Por quê? Ah, porque eu não achei tudo isso, por valor que é. Eu... Pra mim, o problema era... Ok, talvez 3 e meia também. 3 pipocas e meia também, porque o restaurante foi barulhante demais. Eu não gosto disso. Ele é um restaurante-bar, tá, gente? Tem uma parte do restaurante e tem a parte que é pra bebidas, a galera assistir jogo e por aí vai. Eu não gosto disso. Eu acho chato. E o chocolate é fake. Então, por isso eu dou 3 pipocas. Quanto foi o total, baby? 5 caixinhas. O total foi $36.87. E qual caixinha foi $40? E nós estamos indo pra casa, talvez assistir o filme do San Andreas com The Rock. Vamos assistir filme. Vamos! Você gostou de The Rock? Yeah, ela gostou de The Rock. Ah! Esse músculo. Nós chegamos. Como prometido, a gente acabou assistindo aquele filme do The Rock, né, o San Andreas. Ele é do ano de 2015. E a gente sempre avisa nas redes sociais, antes de sair o vídeo, que filme que a gente tá assistindo e que a gente vai falar sobre ele no resumo. Então, se eles não seguem a gente, o que é que eles têm que fazer, baby? Eles têm que ir na descrição deste vídeo e ir nas redes sociais e seguir todas elas. Exato. Infelizmente, a que a gente menos usa é o Snapchat, porque eu acabo esquecendo. Desculpa, eu vou tentar usar mais vezes o Snapchat. Mas sigam lá, galera. Sigam lá pra não perder nada do que a gente tá fazendo, que a gente sempre posta alguma coisinha de onde a gente tá indo, do que a gente tá assistindo, do que que nós estamos brigando. Não, isso eu não posto. Nunca brigamos. Mentira. Ah, tipo, brigar é todo casal briga. Se não briga, não se ama. Desculpa. Ah, então nós temos muito amor mesmo. Não é? Normal, normal, gente. Isso é normal de casal. Nós vamos falar o que nós achamos do filme e quantas popcorns nós damos. Pois é. Eu achei o filme bom, mas como todo filme de ação, de instruição e várias essências, tem umas mentirinhas fera. Não tem muita história o filme. Algo simples. Não tem aquela história igual aos outros filmes que contam, que vai contar sobre algo. Pra quem gosta de destruição, de efeitos, vai gostar muito do filme. E a minha nota, quatro popcorns. De cinco? De cinco. Pelo fato de não ter uma história e pelo fato de muitas mentirinhas acontecerem. Sim. Pra mim, eu achei que o filme era mais ou menos. O que eu mais gostei era... Eu não vou dar spoilers, mas eu acho que o filme mostra que a família é uma coisa muito forte e muito importante. e que tem que ser uma prioridade em nossas vidas. Mas, além disso, eu não gostei muito. Eu não gosto de filmes que falam de ciência e, ao mesmo tempo, erram fatos. Eu odeio isso! Eu não suporto. Eles vão saber do porquê que você tá falando isso. Quem manja vai saber. Sim. Não dê spoilers porque... Não, eu não tô dando spoilers. Mas eu não gostei do filme neste lado. O que eu gostei era só o lado da família. Pra mim, de cinco pipocas, eu dou três. Nossa. Então, ela achou regular. Ela deu... Pra quem não sabe, três é entre cinco e seis. E eu dei entre sete e oito. Tá bom? Sim. Eu achei mais ou menos. E amanhã vai aparecer algo aí no vídeo que tá pra chegar. Né? Hum. É, tem algo pra chegar aí amanhã. Não sei do que eles estão falando. Surpresinha pra vocês. E aí, galera, tudo bom? Hoje é um dia muito especial. Muito mesmo! Depois desse rolê do final de semana que a gente fez, né? Uhum. Chegou uma coisinha aqui hoje. Antes de mostrar, eu quero agradecer a todos que ajudaram. Seja parceiros, outros canais como LaFenix, que deu like em nossos vídeos e deu um boom no canal também. Família Trapo, Checkmate, outros que tão aí que nem são parceiros do canal que ajudaram. A galera que doou o dinheiro. E principalmente ao Carlinhos Troll. Tá? Porque se não fosse ele, nada disso agora estaria acontecendo aqui. Olha o que chegou aqui pra gente, galera. É muita felicidade, gente. Obrigado mesmo. Vai dar uma aliviada legal, principalmente nas minhas edições. Eu estou muito feliz. Agora eu vou ter morrido. Eu não vou ser viúva. Eu não tenho palavras pra agradecer a você, gente. Muito obrigada de coração. Estou tão aliviada, tão feliz. Obrigado. Quando tu estiver abrindo aqui, a Abby vai estar gravando, pra ela gravar dentro da caixa. Eu quero abrir a caixa. Ou eu gravo, ou você. Posso abrir? Não, eu vou abrir. Posso? É pior. Sim, eu vou. Vocês vão ver quem vai abrir, Zezar. Rapidinho. Não sei, tem que abrir assim? Não, né? É, galera. A gente comprou na Amazon, tá? A gente... Era pra ter chego antes, mas não chegou, porque tivemos um bloquinho na conta do banco lá, por conta do número de segurança social, que não estava atualizado. Enfim, aí eles atualizaram e chegou hoje. Vamos abrir? Vamos! Espero que não esteja quebrado. Oh, meu Deus! Vixe, é muita treta, vixe. Galera, sensacional, velho. Uau! O que a gente faz que não tem nada? É assim. É muito rápido. Galera, pra quem não sabe, ele é um... um Asus. Intel i5. Ele tem 8GB de RAM. E... O resto eu não lembro. É muita emoção, gente. Ah, tem que abrir aqui, ó, mula. Tá burrinho, ó. Tá vendo, galera? Um Asus. Se eu quiser fazer o apetite do 10, eu faço, mas não vou fazer. Por que não, né? Porque eu tenho medo que tem muita gente falando que... ele tá com muito problema e tudo mais. Ah, o Windows 10. tá aqui, ó. Ele é um... O tamanho da tela dele é 15.6 HD. Intel i5, 500GB de HD. Ele tem... Ele é um DDR3L. Tá? É outras coisas aí, né? Tem muita coisa legal. Você não pode fazer umas coisinhas muito, né? Vamos lá. Ah, não podemos? Eu achei que o notebook gosta de... de tomar banho. também, mas não é. Ela não gosta de tomar banho? Não, ela é porquinho com você, mãe. Daniel! Oh, Daniel! Que fude! Oh, meu Deus! Oh, 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 oh. Ah, gente, é da Asus, tá? Oh! Esse foi indicado por um dos nossos amigos aí. Bom, ó. Aqui vem o cabo de... pra você... Carregar. Carregar, né? E aqui vem a máquina. Embaixo vem os manuais e blá, blá, blá. E é isso. Não tem mais nada, eu acho. Nossa, é lindo, velho. Olha isso, gente. Uuuuuh! Agora vai ter live. La live! Oh, meu Deus! Uh, que lindo! Nossa, gente. Uuuuuh! Maravilha, cara. A bateria dele é... Três vezes mais potente. Ou seja, pode ser que ela aguenta mais. Yeah! Ele tem um tal de Ice Cool, que eu não sei o que que é. Galera, sério. Obrigado. Eu não sei se eu vou conseguir ligar o computador agora, não sei se ele tá com bateria. Mas eu vou tentar. Uhum. Tem entrada HDMI. Isso é bom. Tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta pra mostrar pra vocês ele ligadinho. Uhum. Two hours later. Aí, galera. Ele tá ligando. Tá ligando? Ligou sozinho. Uuuuuh! Olha isso. Vai ficar aqui três horinhas carregando, né? Sim. É... É... Muito bom, cara. Muito bom. Mesmo. Muito obrigado, galera. Muito, muito obrigada. Agora meu marido vai poder dormir à noite. Depende do vídeo, né? E talvez você não vai ficar mal humorado. Não. E vai ser fácil pra pegar vídeo, jogar dentro pra brincar e outras coisas mais. A gente vai poder fazer live. É... Muito bom. Obrigado, galera. Obrigada. De coração. Então, galera. Vai ficando mais um vídeo por aqui. A hábita de prova. Uhum. Hoje eu fiquei o dia inteiro editando vídeo. Não é porque o computador é ruim, gente. Tá bom? É porque eu... Há muito tempo eu não edito no Adobe. Editei na minha vida três vezes só. Uhum. Agradecer aí ao Luiz, lá do Orra, véio. Eu vou deixar o link dele aí na descrição, tá bom? Do canal dele. Ele me ajuda muito. Ele me ajudou muito. Ele ficou aqui comigo quatro horas. Uhum. Porque eu tive que... Eu joguei o vídeo errado. Aí atrasou o áudio. E aí tive que arrumar tudinho. Ele me ensinou também a fazer lá as thumb lá no Photoshop um pouquinho. Porque eu já tenho já a thumb pra jogar por cima da foto que vai sair. E, meu, aos poucos vai diminuindo esse tempo porque aos poucos eu vou praticando mais. Eu preciso agradecer vocês e eu preciso informar vocês quando não tem algo. Não é, amor? Sim, é. Eu agradeço vocês. Eu tô muito, muito feliz de ver você aprendendo esse novo programa. Ó, pra vocês verem aqui, galera. Tô editando até agora, ó. No Adobe, tá? Deu aí quase 17 minutos de vídeo. Nosso costume é 20, 25. Mas talvez quando eu começar a trabalhar, vai ser o máximo vai ser 10, 15 minutos. A gente não sabe. Vai depender do vídeo. Vai depender do que a gente faz. E agora a nossa meta é alcançar a câmera. Porque a qualidade é melhor. Óbvio, todo mundo sabe disso. A gente tá mandando e-mails pra um monte de loja aí. Até pra Sony a gente já mandou e-mail pra ver se eles querem nos fornecer ou... Não sei. Sabe? Continuando. Quem quiser ajudar, o link tá aí na descrição do PayPal. Eu agradeço a todos que ajudaram pro computador. Mas agora a nossa meta é a câmera. Eu não tô pedindo dinheiro pra ninguém. Mas quem quiser, quem sentir no coração, fique à vontade. Sim. Muito obrigada. De novo, muito, muito obrigada. Tamo junto, misturado e... Tchau! Tchau!